Olha que situação pessoal, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos, a gente traz essas imagens, gente, o granizo gigantesco atingiu aí a cidade de Nhang, também a gente vai mostrar para vocês um tornado que no mesmo dia de ontem, 1º de junho de 2023, atingiu no mesmo país, em outra região de Suxi, tudo isso acontecendo na China. A gente traz para vocês aí, esse forte temporal de granizo que atingiu essa localidade e também o tornado que passou por lá e deixando bastante a gente assustada, viu? Principalmente esse temporal de granizo aí, granizo gigantesco, deixando um rastro aí, como vocês podem acompanhar, a coisa aí foi braba, viu pessoal? A coisa foi feia mesmo, olha o prédio, sem ser os vidros, olha a parede como que ficou, parece até um cenário aí, né? Que vocês sabem o que é. Também esse tornado se formou na região de Suxi, província de Nhang, na China, acontecendo aí, de deixar pessoas totalmente assustadas, porque aconteceu tudo no mesmo dia, em duas regiões distintas, também aconteceu ontem, a gente não trouxe aqui, mas provavelmente traga hoje ainda, um tornado assustador, região do Canadá, viu pessoal? Esse foi monstrengo. Enfim, a gente trouxe essa notícia aqui para você e vai fazer um convite, não é inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade, se inscreve aqui com a gente, para você estar acompanhando aqui as notícias que a gente traz do clima e eventos no Brasil e no mundo. Tenha todos vocês um excelente domingo, grande abraço a todos vocês.